Ela conquistou o coração de todo mundo com a sua dancinha, com seu jeito gótico e investigativo e finalmente eu consegui assistir a série depois de tanta insistência aqui do meu amigo ao meu lado aqui, né? Mas hoje nós íamos falar sobre Vandinha, o grande sucesso aí da Netflix, o grande sucesso do Tim Burton e falar também um pouquinho sobre o que vai vir para a segunda temporada logo depois da vinheta. Sejam bem-vindos nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd, eu sou o Giovanni Zola e ele que está aqui ao meu lado é o cara que aparece de vez em quando, mas sempre que ele aparece a polêmica está ao vivo, está no ar. Ayrton Lúcio, o incompreendido do Cofre Nerd. Boa tarde, Giovanni Zola. E ó, modéstia à parte, modéstia à parte, a cada live, a cada gravação, a cada vídeo, você fica melhor, meu amigo. Eu tenho que dizer isso a você, que é... instiga e inspira, viu? Muito bom. O Cofre Nerd já está no meu e no seu coração. É um prazer, é um prazer saber que por insistência minha você assistiu talvez a melhor série dos últimos anos, tá? A melhor série dos últimos anos. Vandinha Adams, depois aí de vários remakes, né, desenho, de tudo que a gente já teve da família Adams, eles utilizam aí de uma das personagens dessa série aí já antiga aí, que muitas pessoas já conhecem, pra poder focar numa personagem, né? A gente, de fato, nessa série, a gente já acompanha uma personagem em si, por mais que a família ela faça parte ali de um núcleo secundário, mas eles escolhem ali a personagem da Vandinha e constroem ali um enredo solo pra ela, né? Então, talvez a melhor série aí dos últimos anos. Prazerzaço poder falar de Vandinha. Isso aí. Amigo, mas antes da gente começar a falar, de fato, entrar na trama, nas surpresas, né, nas experiências, o que as pessoas que estão assistindo a gente aqui devem fazer se não são inscritas no canal? Primeiro, se você ainda não fez, você para tudo que você está fazendo agora, você para tudo. A gente vai dar cinco segundos pra você se inscrever agora no canal. Para, vai, se inscreve. Cinco, quatro, três, dois, um. Pronto. É esse o tempo que você precisou, porque é muito rápido. É muito rápido pra você se inscrever no canal, curtir todos os vídeos, compartilhar, você ajuda a impulsionar e fazer com que esse conteúdo chegue aí pra muito mais pessoas, né? A gente não pode querer o que é bom só pra gente, né, meu amigo? A gente precisa compartilhar. Então, sua inscrição, seu like, ajuda a impulsionar ainda mais o Cofre Nerd. É isso aí, aumenta mais as riquezas do Cofre Nerd aí, a gente nem tá falando de dinheiro. Mas se as pessoas querem conhecer a gente também, às vezes não tá afim de ver um vídeo, a gente também tá no Instagram, né, Ayrton? Arroba Cofre Nerd, tamo lá. Tem Cofre Nerd pra todas as plataformas digitais, não só no Instagram, mas também estamos no TikTok. Ó uma curiosidade, viu? Ó uma curiosidade. A gente tá passando, e isso é, é, já é, pesquisa realizada, né? As pessoas tão passando mais tempo no TikTok do que em outras redes sociais, como Twitter, por exemplo, né? Os vídeos ali que são fáceis de correr, a gente fica preso ali. Então, tem muito conteúdo do Cofre Nerd, tem muito conteúdo pop, muito conteúdo nerd lá no TikTok também. Então, segue a gente lá no Instagram, curte a gente lá no TikTok e não perde nada. Isso aí, isso aí. Ambos é o arroba Cofre Nerd, você pode falar aí e pronto, né? A gente tem vários vídeos aí novos, tá? Tem um collab que eu fiz com o canal Maratonix, nosso primeiro collab, assim, digamos, gravado, né? Sobre Superman e Lois. Nós temos as lives toda quinta-feira. Essa semana vai ser a quarta-feira, se você estivesse assistindo esse vídeo atrasado, a nossa live foi na quarta. Especialmente por causa de um trabalho um pouco maior, né? Digamos assim. Acho que nenhum dos membros do Cofre Nerd vai poder na quinta-feira. Mas tem muito conteúdo por aí, beleza? Todas as lives estão aí gravadas, vocês podem assistir. Agora vamos falar de Vandinha, então, Ayrton? Porque, assim, hoje o vídeo é praticamente seu. Porque você é uma pessoa, você é um nosso membro sumido. Você, você, quando você aparece é raro, é raro. Hoje chove, por exemplo, aqui em Prudente. Eu tenho certeza. Chove, baixo vídeo. Mas antes eu queria falar o quanto... Primeiro agradecer por você ter insistido, né? Não é que eu não queria assistir Vandinha porque eu não... Não é porque eu não assisti Vandinha, é porque eu não queria, né? Eu queria muito. É muito importante para a cultura pop, minha formação como nerd também. Só que na correria do canal, de pegar as coisas um pouco mais nerdices, né? De super-heróis, eu acabava deixando ela de lado, né? E aí consegui e falei, não, preciso botar as minhas séries em dia. Tanto que estou assistindo o Kaleidoscópio, estou assistindo a Roda do Tempo. Enfim, todas as séries que eu perdi aí, por falta de tempo de assistir, eu estou conseguindo. Vandinha foi uma experiência muito intrigante, muito boa. Eu adoro o Tim Burton, que foi o diretor, né? Foi escolhido aí para fazer a... Não tinha escolha melhor, senão o Tim Burton, né? Conhecido aí pela Noiva Cadáver, pelo Estranho Mundo de Jack, os filmes do Batman, os primeiros filmes lá de 89. O visual dele e a estética que ele escolhe são muito bons para a família Adams e tanto para Vandinha, né? Isso que você falou é muito importante, porque a família Adams já é um conceito, personagens conhecidos há muito tempo. Meus pais conhecem a família Adams, né? Meu pai, que nem é ligado em série, em filme, não gosta muito, conhece esses personagens. E aí você escolheu a Diana Ortega para fazer a Vandinha, uma ex-Disney, né? Uma ex-Disney para fazer a Vandinha. Foi uma boa escolha também. E aí a gente teve uma série que eu não conseguia parar de assistir. Eu tive que ir até o último episódio, porque ele tem o que eu mais gosto, um mistério. Eu amo série de mistério, Vandavision é a mesma coisa. Acho que é bagulho de Vanda, entendeu? Tá ali, ó. Tá ali. As Vandas adoram o mistério, né? Mas, assim, a minha experiência foi muito boa. Como é que foi a sua, que foi bem logo que a série estreou, você já assistiu, né? Eu tenho comigo, é muito do filme, né? E aquela música instigante da Família Adams, um tananana, tananana. Isso é algo que está intrínseco no nosso subconsciente, né? Para aquele, mesmo para quem acompanhou, assistiu pelo menos uma vez na vida, assistiu em sessão da tarde, enfim. Qualquer um dos filmes ou desenho da Família Adams tem isso consigo, né? De que a gente realmente está falando de uma família que é fora da curva. Eles têm hábitos, eles têm costumes, eles têm jeitos de se relacionar que fogem do tradicional. E eu acho que é isso que instiga muito dessa história. Porque é uma família totalmente diferente que é colocada num mundo onde todos são tradicionais. Onde todo mundo segue uma linha padronizada, né? Então, a partir do momento que surge esse remake, essa renovação aí da Família Adams através da Vandinha, eu logo, eu me interessei por assistir. Muito também do que a gente já vem falando, né? O TikTok, as redes sociais, elas vêm impulsionando muita coisa. Então, muito pertinente na introdução você já ter trazido isso, né? A dancinha que está lá no TikTok, por mais que não seja a música tocada na série, né? Mas a dancinha, ela levou muitas pessoas a assistirem, né? Porque realmente, para aqueles que estão acompanhando, é muito emblemático ver a Vandinha ali numa festa, né? Porque ela não é de festa e realmente ali ela toma para si toda aquela situação. Então, falando de experiência, para mim, eu também maratonei. Eu consegui assistir todos os episódios de uma vez porque instiga, né? Eu acho que não é batido essa questão do mistério, essa questão do procurar e a gente junto ali saber quem que é o vilão, né? Saber quem... Enfim, eu acho que tudo isso faz com que a gente, independente se for filme, se for série, nos prende a querer descobrir e a tentar captar ali, porque querendo ou não, a gente sabe que a fórmula é essa, né? Dicas vão sendo soltas no decorrer dos episódios e cabe ali ao telespectador pegá-las ou não. Então, para nós que já temos isso embutido na nossa mente, a gente participa junto ali, né? No construir da história. Então, para mim, foi uma junção muito grande de voltar aí há anos atrás, quando assisti pela primeira vez Família Adams, e acompanhar essa questão do mistério que eu acho que rende muito ainda. Não é uma fórmula batida, para mim, não sei a sua opinião, Gê, mas para mim não é uma fórmula batida, eu acho que rende, porque se você faz de um jeito inteligente, como eu achei que foi feito em Vandinha, não achei que foi algo óbvio, né? Eu acho que casa muito, casou muito. Então, minha experiência foi excelente e eu ansioso pela segunda temporada. Isso aí. Eu acho que a fórmula do mistério nunca vai ser... Pelo menos para mim, eu amo, eu amo, amo a fórmula do mistério, né? Ela é uma coisa que te instiga até assistir o último episódio, que te coloca ali, não, eu preciso saber o que realmente aconteceu, né? E isso funciona para mim desde a época que eu era mais... Eu era criança, que eu assistia novela com os meus pais, as novelas mais legais são aquelas que tinham os mistérios, né? Tipo, quem matou o Dead Hoytman, quem matou o Max em Avenida Brasil... É aquilo, cara, é aquilo que te move, que faz você investigar junto com a Vandinha, que a gente acabou investigando, né? E eu acho que um dos méritos mais grandiosos ali do Tim Burton ao colocar a Vandinha, né? É não só você adaptar a Familiadans de um jeito muito bem, né? Todos os personagens da Familiadans estão muito bem colocados, né? O Tio Chico, o Gomes, a Mortícia, né? Então você tem ali personagens muito bons, você não entrega tudo logo de cara, né? Porque podia entregar, o tio dela só vai aparecendo no penúltimo episódio ali, né? Então, tipo assim, e ele constrói um... A gente fala, é o World Building, né? Que é a construção de mundo, né? Igual tem com o Senhor dos Anéis, igual tem com Duna, né? Star Wars. E ele tem um... O Tim Burton, ele construiu um negócio a mais do que é o trabalho do Charles Adams, que foi o criador da Familiadans, o cartunista criador da Familiadans, né? Ele coloca vampiros, ele coloca lobisomens, ele coloca metamorfos, ele coloca... Ele adapta, né? Ele adapta os monstros do... Assim, do terror, né? Das sereias ali, dos mitológicos, para um negócio tipo os outcasts, né? Os excluídos, os exilados, né? É igual o Lar das Crianças Peculiares, né? Você já assistiu esse filme já? Sim, sim. É mais ou menos isso. E ali eles colocam também um conceito muito bacana, que acho que pouca gente entende, porque às vezes não lê O Médico e o Monstro, porque é um clássico, gente, leiam O Médico e o Monstro, né? Em inglês é... Strange Tales of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, né? O estranho conto de Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, né? Que é um cara, um cientista, que ele descobre uma fórmula que transforma ele num monstro, só que esse monstro é uma outra personalidade dele, que é o Sr. Hyde, né? E a série transforma esse conto, né? Em uma mitologia de um monstro, de um Hyde, né? Tanto que tem gente que acho que não entendeu de onde veio essa história, né? De onde vem essa inspiração do Tim Burton de colocar. E é o plot da série, né? Quem é o Hyde? Quem é o monstro que a Vandinha sempre... Que sempre tá seguindo a Vandinha e que tá matando muita gente, né? Você curtiu esse plot, assim, desse monstro? E a revelação... Bom, gente, aqui vai ter spoiler. Vandinha já estreou faz muito tempo. A gente vai falar esporte aqui, né? E eu não imaginava... Olha, eu acertei muito o mistério de Vandinha, mas eu não imaginava que ia ser o Tyler, né? O filho do Cherife, né? Que é o grande romance dela ali, né? E aí você fala assim, não acredito que eu torci pra esses dois ficarem juntos. Os caras fazem isso. Ô, Gê, essa questão da... E você me remeteu agora ao seguinte. Eu acho que o Tim Burton, ele conseguiu repetir a seguinte fórmula, né? Ele pega o gancho, então a série começa com a Vandinha numa escola normal. Então ela tem um conflito ali numa escola normal e aí depois de ter sido expulsa de várias outras, ela vai pra uma escola onde ali as pessoas, de fato, são como ela, né? De fato, ali eles estão em comum, né? Então isso me faz lembrar fórmulas como Percy Jackson, me faz lembrar fórmulas como Harry Potter, porque ali a gente encontra uma atmosfera diferente daquilo que já havia sido construído na família Adams, onde a família era diferente, num ambiente comum, né? Então acho que é aí que tá o grande QI de Vandinha. É ela, tanto que ela tem uma fala ali, assim que ela chega na nova escola, ela fala assim, acho que aqui eu me encontrei, né? Eu gostei daqui, né? Acho que eu vou gostar daqui, né? Então assim, de fato, ela se encontra no meio daqueles que talvez são mais parecidos do que ela, do que qualquer outro lugar que ela viveu. E aí a série, ela é inteligente em deixar a gente em dúvida, né? Eu não fiquei tão, eu particularmente não fiquei tão torcendo por esse casal, porque em determinados momentos ali que ela começa a perseguir ele lá naquele galpão, né? Onde ele desenhava, enfim. Ali acho que a série já vai começando a deixar a gente ali com o benefício da dúvida. Então naquele momento eu falo, será que eu continuo shippando? Será que não? Então assim, eu não torcia todo momento pra eles. Mas entendo que ele fez muito bem pro enredo dela enquanto se soltar, né? Enquanto, acho que a música tá muito presente na série, a dança tava muito presente na série, os personagens, igual o tio, ele aparece no penúltimo episódio, tudo tem muito sentido, não é nada jogado, né? Tudo pra construção dessa atmosfera, né? Que você falou. Então assim, fiquei no final, como eu diria, eu me surpreendi no final, mas no decorrer da série foi um personagem que eu falei, esse pode ser. Não foi um que eu ignorei dizendo que não poderia, achando que seria outro. Eu juro que eu achei que ia ser, em determinado momento, a companheira de quarto da Bandinha. Ah, como é que ela chama? Idif? Idif? Nossa, ela é muito fofa, mano, a lobisomem, né? Em determinado momento, porque eu achei aquela cenografia linda do quarto, né? Ele, assim, a simetria da parte... Isso é muito você, viu, Giovanni? Modéstia à parte, dizendo aqui, ó, Fri Nerd. Eu visualizo o Giovanni naquela parte dark, naquela parte escura, naquela parte ali, enquanto a outra é rosa, é colorida, tem florzinha e ursinho de pelúcia. Então, assim, a simetria daquele quarto, ela cria uma atmosfera toda Giovanni Zola, né? É a gente, se a gente dividisse o quarto, amigo. É a gente, se a gente dividisse o quarto aqui, ó. É isso. Muito bom, muito bom. Mas, então, conta a revelação, né, do Tyler, quando ele se mostra, né? Porque tem um episódio que a gente... Eu descartei, pelo menos, ele, porque ele aparece com um rasgão do monstro, assim, nele, né? Então, a série é muito sábia em te despistar. E ali ele se torna um psicopata na cena que mostra, né? E tem o mistério, né, da mãe dele, que o xerife não fala da mãe dele, etc, etc. Eu acho isso muito interessante. Tem vários personagens muito bons, né? Como é o Tyler, como é a própria Vandinha. A Vandinha, ela tem uma construção muito interessante, né? Ela não quer ser igual a mãe dela. Ela é uma pessoa que, igual você falou, ela se encontrou na escola, mas mesmo dentro da escola, ela ainda é muito diferente. Porque, e aí você tem o contraste da Edith, que ela é super pra cima, super boazinha, ela quer estar sempre se aproximando da Vandinha, e a Vandinha tá cagando pra ela, tipo assim, quer dizer, cagando entre aspas, né? Ela não quer demonstrar o amor que ela realmente sente. E é tudo uma construção de personagem. Tudo, igual você falou, tudo não é... Nada é jogado, tudo é construído. A participação da Mortícia e do Gomes no meio da série, quando eles vão encontrar a Vandinha, né? O fato dela ter visões, o fato dela ter um passado, né? Da profecia. Nada é jogado. Eu acho isso muito interessante. E uma das personagens que eu mais gostei foi a diretora. A atriz já fez Sandman, né? É a Gwendolyn... Eu não lembro, mas ela fez o Lucifer em Sandman. E ela volta aqui, é mulher... Mano, ela é talentosíssima. A mulher é alta pra cacete. Uma mulher grande. E no final ela morre. E eu falei assim, gente, mas não pode. Não pode. Ela morreu. Eu acho que o grande fanservice dessa série tá em realmente a Vandinha estar em uma escola, em um colégio onde os pais dela se conheceram, onde os pais dela tiveram uma história ali, né? Então, nesse episódio que eles retornam, e aí a Mortícia relembra todo esse embate que ela já teve com a diretora lá quando elas estudavam, eu acho que traz todo um passado um passado e um legado ali pra família Adams, né? Então, de fato, acho que foi muito certeiro o roteiro exatamente nisso, exatamente no fato deles trazerem o passado também da Mortícia do Gomes, né? Então, gostei muito da diretora. Acho que ela trouxe ali uma presença ao mesmo tempo autoritária, mas também duvidosa, né? A gente se questiona até onde ela pode ir, né? Que princípios ela pode quebrar em virtude da boa imagem, né? Da boa aparência, né? Ela mente, o aluno sumiu, o aluno fugiu, o aluno foi embora, o aluno morreu. Então, assim, ela cria essa identidade de uma pessoa que tem autoridade, uma pessoa que manda, mas com caráter duvidoso, né? Então, essas personagens, elas me intrigam e... Por causa disso, né? A gente não sabe realmente pra que lado ela aprende mais. Então, acho que outro acerto muito grande, muito grande mesmo. E essa característica que você falou combina muito com os poderes dela, né? De mudar de forma, de enganar, de fazer de tudo, né? Então, eu acho, assim, muito, muito, muito legal eles terem feito isso. E aí a gente pula pro... Não pro final, né? Mas, assim, o grande mistério, né? Porque, além de saber quem era o monstro, a gente tinha que descobrir quem era a irmã do cara, né? A herdeira ali do grande inquisidor ali daquela cidade, né? Que comete as atrocidades e que tem a relação com a mãe... A ancestral dela lá, né? E ali, uma hora a gente acha que é psicóloga, porque casaria muito, né? Porque a psicóloga é loira, a psicóloga é... Mas, cara, tinha uma personagem ali que eu falava assim, não tem razão para ela estar lá. E quando... E eu falava assim, tem que ser ela, porque se não for ela, não tem razão para essa personagem estar. A única professora humana no meio de um monte de criaturas ali, né? Que é a... Hã? Professora de quê? De biologia. É aí que tá. É mal do professor de biologia. Aquela cena, aquela cena da revelação, é isso. A gente tá dentro da cena sem saber o que de fato a cena é. A gente pensa uma coisa e no final é outra. Então, aquilo ali foi muito bem construído. Não imaginava aquela cena, não lembro o nome da personagem. Também não lembro. Ela era professora de biologia, professora de botânica, ela falava ali, né? Das plantas, enfim. Remete às cenas de Harry Potter. Lembro muito até o jeito dela falar, a disposição das mesas que eles têm ali no laboratório, né? Me remete muito à cena de Harry Potter. Mas a cena da revelação de que realmente ela estava do outro lado, ela é incrível. Porque a gente exatamente pensa que tá caminhando pra um sentido e tá caminhando pra outro. E é essa reviravolta, é esse plot twist que deixou... Essa, pra mim, eu me surpreendi. Diferente de você que talvez você já colocou ali a interrogação, eu me surpreendi ali naquela hora. Porque ela tinha tudo de fato ali, ela toda boazinha, né? Ela dava uma flor, ó, vai embora. Então, leva essa flor, né? Olha que belezinha, né? Que bom que você veio. Sabe aquela pessoa aí no final, te apunhala? Eu sei. Ela apunhalou. Ela apunhalou todos nós. Não, mas eu já imaginava. Assim, eu não confiei em ninguém nessa série. Ninguém, ninguém, ninguém. Nem o Tyler, nem aquele menino que pintava. Nem na sereia, etc. Não confiei em ninguém, né? Mas, enfim... Aquela personagem, aquela professora, ela... Ela já estava assim... Ela era o ponto fora da curva, né? Então, tipo assim, por que eles colocariam uma professora... A única professora humana, né? E ela enfatizava isso muito. Eu sou a única humana aqui. A única normal, né? Que eles falam, a Normie... E, assim... Cara, acho que foi muito bem colocado. A única coisa que eu não... Não é que eu não gostei, mas eu acho que ficou assim... De tantas coisas boas, teve uma coisa mais mediana. Que é o vilão no final, né? É assim... Ele fica... É lógico, a gente tem que ter aquele grande big bad, né? Que tem que lutar contra, etc. Mas ele... Não sei... Eu acho que... Tipo assim, não é que ele seja ruim. Ele é muito bom, né? Ele casa bem com a história. Só que, de tantas revelações grandes, acho que ele fica meio ofuscado, né? Então, não sei. Talvez se fosse uma... Se ele ficasse pra uma segunda temporada. Se a temporada acabasse com ele sendo revivida, assim... Talvez ele teria me dado um pouco mais de impacto. Mas a cena final, tipo assim... Todo o visual dele é super grotesco, super legal. A série em si, o Tim Burton, ele abusa do visual gótico, do visual sadístico, né? Não só no visual, mas também em referências. Como a bandinha gostaria de Edgar Allan Poe, né? De tudo isso. Ela queria ser uma escritora de dramas, né? Às vezes ela fala da Agatha Christie, porque ela adora Mistério. E ela fala que a Agatha Christie é uma das heroínas dela. Assim como a Mary Shelley, que também fez Frankenstein, né? Escreveu Frankenstein. Então, tipo... É uma série que você que gosta de cultura, que você que gosta... Já leu esses clássicos, assim... Meu, ela é banhada de referências à cultura, né? E o que você achou do final, assim, como um todo, né? Eu achei... Só falar uma coisinha pra deixar você descambar aí, que eu sei que você tá doido pra falar. Mas eu achei que a Família Adams devia ter aparecido no final ainda. Eu senti falta da Mortícia e do Gomes. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. Eu acho que o meu único ponto da série seria esse. Por mais que a gente tenha a Vandinha aí como personagem principal, porque ela leva o nome da série, eu acho que acabou sendo participações especiais, né? Quando eles poderiam ali ter sido talvez um pouco mais aproveitados, né? Falando sobre toda essa cultura nórdica, a gente percebe... Por exemplo, pra mim foi muito emblemático, eu que já estudei violoncelo, ela tocando lá, né? Já toquei, amigo. Já fiz Projeto Guri. Esse eu não sabia. Dessa... Gente, é uma revelação. Eu não conheci esse lado do Ayrton Musicista. Eu fiz. Eu fiz. Hoje, se for pra tocar, eu arranho em uma noite feliz. Mas ali, pra mim, ela tocando... E é o que eu falo. Cria-se toda uma atmosfera voltada ali pro escuro, voltada ali pro dark, né? E isso acaba te levando junto. As referências ali eu encontro muito quando eles têm aquele duelo, né? Aquele embate com as sereias, que tem aquela cena da canoa, que existe aquela trapaça, né? Do tritão tá lá por baixo pra poder furar. Então, assim, aquilo me lembra muito Percy Jackson. Então, assim, são coisas... Outras referências que eu gosto muito, que foram ali, de certa forma, implementadas também. Então, eu gosto muito. O final, eu senti falta de um gancho... Um gancho maior pra uma segunda temporada. Assim, por mais que a gente... Eu, na verdade, sinto vontade de mais histórias pelo todo. Porque diferente, por exemplo, de uma outra série, o Ragnarok, da Netflix, que eu tô aguardando ansioso, assim, pela continuação lá do Thor da Netflix, eles deixam um gancho muito grande, que te faz, assim, realmente esperar meses pra saber. E agora, né? Então, ali, na verdade, foi o que eu senti falta. Eu senti falta de um gancho maior. Eu senti falta, talvez, de referências maiores e afirmilhadas. Mesmo que, de fato, ali, eles se falam pelo... É um presente que a Mortícia dá pra Vandinha, né? É uma bola de cristal, né? É uma bola de cristal ali. Eu gosto dessa comunicação que eles têm. Isso poderia ter sido mais utilizado, talvez, né? A Mãozinha, eu acho, assim, é um acerto muito grande. Ela, de fato, tem parte na história. Ela não tá ali como acessória. Ela não tá ali pra encher linguiça. De fato, a cena em que ela recebe ali uma facada, né? Aquilo ali a gente sente, né? Fala, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? É muito triste. Ela é um personagem por si só. É um personagem por si só e nem fala. E a gente cria esse elo, né? Esse apelo afetivo ali, pela mãozinha. Então, eu acho, assim, a série... E os dois conversam muito, né? A Vandinha e a mãozinha, eles têm ali tanto... Eles casam muito, os dois. Assim como a Sabrina e o Gato, por exemplo, sabe? Então, eu gosto disso. E, querendo ou não, a gente sabe que funciona, né? E funcionou muito bem. Então, eu venho ansioso por uma segunda temporada pelo conjunto. Pelo todo do que eu sei e do que nós sabemos que ainda pode render. Mas eu acho que o gancho poderia ter sido maior aí nesse final. Pra falar, pô, o que será que vai acontecer, né? Eu acho que a questão do gancho não ser maior é porque eles tinham ainda uma indefinição de qual seria o sucesso da série se teria uma segunda temporada mesmo, né? Mas agora já temos, já tá confirmado, já tá na Netflix. Quando você acaba o último episódio, já fala. A Vandinha vai voltar ali, segunda temporada já confirmada, etc. Né? E tem um pequeno gancho, que é aquela mensagem misteriosa que ela recebe no celular, né? E, assim, vamos ver o que vai ser aí. Qual vai ser... O Tim Burton, acho que você já me contou uma vez, que o Tim Burton tem mais história pra contar, né? Ele tem mais história até sem a Vandinha, porque lá o universo da escola é muito grande, ela é muito rica, né? E a Diana Ortega, ela já falou que ela não tem muita pretensão de ficar conhecida só por essa personagem. Eu queria saber o que você acha dessa declaração dela e o que pode vir aí pra segunda temporada. Sobre essa atmosfera familiar, eu trago a referência, não sei se você assistiu os Bridgerton. Não, ainda não. Não, assista. Porque é da Shonda, da Shonda Rhimes, a mesma de Grey's Anatomy. Então, é uma adaptação... Cada temporada foca em um personagem, né? Eu acho que o Tim Burton tem essa intenção e ele já disse que ele tem outros personagens que nem são da própria família Adams, que são ali originais da própria série. Mas o que houve? Aí a gente já tá falando de polêmica, né? Momento fofocalizando, né? Momento Sônia Abrão agora. É, é, é. Momento fofoca. Porque rolou-se, há semanas atrás, uma troca de tweets aí entre o diretor, entre o criador da série, o produtor da série e a própria Ortega, né? No Twitter. Por quê? Primeiro que já se fala que as relações interpessoais ali da atriz, enquanto set de filmagem, enquanto tratamento com os outros atores, já é por si só muito difícil. Então, falam-se que, lógico, ela não é, ela não tem aquele perfil da Vandinha, mas que ela não foge muito daquele perfil quando ela não tá em cena. Ela realmente, ela é mais fechada, ela realmente, ela tem um perfil de desafiar, sabe? Tanto que por isso, tanto que por isso, criou-se esse embate entre os dois, mesmo que não fosse direto, mas um falava na rede social dele, outro falava na rede social dela. E, realmente, ela falou que ela não teria interesse em ser conhecida somente por uma personagem. Ela não tem essa vontade de ser conhecida como a Vandinha. ela, em um dos suítes, ela fala que ela é muito nova pra ser taxada por uma personagem somente, né? Em contrapartida, o produtor, ele jogou falando o seguinte, que, na verdade, sabe aquelas frases de efeito que se jogam? Nós não sabemos quando nós fazemos as escolhas certas ou não. Então, assim, e aí os fãs já falam que tá jogando pra ela, que realmente não. E aí, o que se fala, né? Porque as gravações ainda não começaram. As gravações da série ainda não começaram. Então, a gente não tem confirmado se a atriz, ela continua ou não. Então, muito se especula sobre a história focar em outra, outro personagem da família Adams, ou continuar ali falando da Vandinha, só que talvez com uma outra atriz, né? Talvez os fãs aí já especulam também. Minha opinião, tá? Minha opinião. A atriz, ela é perfeita pro papel. Ela se encaixou ali na personalidade, no jeito de ser, no jeito de falar. Trouxe ali a identidade dos quadrinhos. Acho que vale a gente lembrar que a família Adams, antes de ser filme, antes de ser série, antes de ser desenho, foi uma história em quadrinhos, né? Tanto que um dos acertos foi que a aparência das personagens, elas lembram muito mais os quadrinhos do que aquela versão que a gente conhece bastante da família Adams, né? Então, eu achei que encaixou muito. Acho muito arriscado a gente ter que se adaptar a uma outra atriz pra uma mesma personagem. Eu focaria numa outra história, porque acho que tem muito pra render. Mas o que vai ser, ainda não sabemos. É, eu acho que o Tim Burton, ele é muito capaz, ele é uma pessoa muito capaz de contornar qualquer situação. Ele é um baita de um artista, né? Tanto que você vê, ele tem traço próprio, você vê o monstro, o Hyde, você lembra muito da noiva cadáver, do rosto, né? Afinado da noiva cadáver, então você vê ali. É o desenho dele, né? Do estranho mundo de Jack, etc. E eu acho que ela continua assim, acho que só pra mais uma temporada, né? Já que já tem a segunda, ela pode ter assinado um contrato, né? E a Netflix fala, ó, você tem que fazer pelo menos mais oito episódios, pronto, acabou. E ali, foca em outra coisa, foca no irmão, foca no passado da Mortícia e do Gomes, outros personagens na escola. Eu acho que caberia muito uma série de curtas da Edith. Eu acho que seria muito legal a gente ver curtas, curtas, né? Curtas, assim, bem rápidas, assim. Acho que seria uma abordagem muito diferente da Netflix. Acho que a Netflix nunca abordou curtas igual a Disney e a Pixar fazem, né? A Pixar faz muito curta, né? Então acho que seria bem legal. E acho que a personagem tem força, ela é muito querida pelo que eu vi do fandom ali, todo mundo gosta muito dela, né? Eu acho que, bom, é mais ou menos isso que a gente vê pra segunda temporada. Tem esse mistériozinho aí que a Vandinha recebe, né? Acho que a atriz, sim, dá um... Se você coloca uma mala de dinheiro ali, ela continua ali, pelo menos, por mais uma temporada. Mas, amigo, faz as suas considerações finais aí, que a gente já tá caminhando pro final do nosso vídeo aí. Pro pessoal que não assistiu Vandinha, convença-os igual você me convenceu. Eu acho assim, existem... A gente pode ficar aqui falando duas horas, três horas, sobre como essa série impactou e nos motivou a querer assisti-la mais. Mas nada do que a gente falar vai, talvez, despertar a experiência do que é estar assistindo, né? Eu acho que, enquanto canal, enquanto fãs, enquanto nerds, enquanto defendedores da cultura pop, a gente tende a te incentivar a trazer, mesmo que você não curta, mesmo que você não goste, mesmo que você... mas você precisa de uma bagagem, né? Falo que tudo que a gente vai assistindo, mesmo os filmes ruins, eles são bagagem pra você saber o que é bom também, né? A gente tem que ter esse comparativo. Então, Vandinha é algo que você precisa ter enquanto cultura nerd. Então, assista, é disponível na Netflix, várias críticas por aí, pela internet. Então, vocês têm várias opiniões ali, talvez até outras que divergem da gente. Tem pessoas que vão falar que não gostaram, enfim. Mas, no final das contas, você precisa assistir. Por quê? Porque vale a pena. Eu acho que esse é o argumento que eu vou usar, porque no final vale a pena. E se vale a pena, você tem que ver. É isso aí, é isso aí. E vale a pena, então, vocês ainda se inscreverem no Cofre Nerd pra terem mais dicas como essas, beleza? A gente tá assistindo muita coisa legal, né? Tô terminando o caleidoscópio, vou trazer aí, que foi... Pra mim, vou dar um spoilerzinho, foi uma decepção essa série, tá? Um pouco decepcionante a caleidoscópio. Mas, Vandinha, foi um grande acerto. Muito obrigado por terem assistido até aqui, né? Não se esqueçam que toda quinta-feira teremos live. Temos live aí às 8 horas, estamos ao vivo. E lá no Instagram também estamos com vocês pra... Enfim, pra falar de cultura nerd, né? Rumo aos mil inscritos. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima, nerds. Fomos!